Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira já queimou o meu amor